O STJ está de aniversário e como parte das comemorações, o Tribunal inaugura uma exposição sobre a história desses 35 anos. Aqui no Espaço Cultural está a mostra do papel ao digital 35 anos da Corte Cidadã. Uma verdadeira viagem no túnel do tempo com a trajetória do STJ desde os tempos do processo em papel até o Tribunal se tornar numa corte totalmente digital. Na primeira parte da exposição, o visitante pode, por exemplo, entender como era o gabinete de um ministro décadas atrás. Com computadores de tubo, furadores de papel, carimbos, máquinas de fitagem. Ah, e dá para tirar fotos ao lado do que hoje é peça de museu. Uma pilha de processos. Pela mostra é possível entender a evolução do STJ desde a era analógica até o mundo digital ou digitalizado. Na segunda estação, estão as máquinas que transformaram todo o acervo de processos físicos em processos eletrônicos. Um marco dessa história. E na última estação, é possível conhecer melhor o STJ de hoje e imaginar como será no futuro. Um trabalho que conta com a ajuda da inteligência artificial e de sistemas modernos que otimizam o julgamento dos processos. Um futuro que começou a ser elaborado há décadas. Ano após ano, os marcos da evolução digital do STJ foram registrados numa linha do tempo. Dos primeiros passos, em 1991, até o STJ se transformar numa corte 100% digital. Ano após ano, os marcos da evolução digital do STJ. A exposição pode ser visitada durante 45 dias, do dia 3 de abril ao dia 17 de maio de 2024. Mais de 3 mil pessoas passaram por aqui. A mostra, montada no segundo andar do Edifício dos Plenários, na sede do STJ em Brasília, envolveu um grupo de trabalho composto por diversas unidades da corte. Do papel ao digital, um passeio pela história do Tribunal da Cidadania. Do papel ao digital a Matizka.